Já pensou você ter uma casa bonita no lugar às margens da represa de Jurumirim? Poder usufruir de todo o verde, como nós estamos conferindo aí na imagem, com o clube, inclusive, em pleno funcionamento, né? Pleno funcionamento, pra você curtir a partir de agora, Jane. E depois, a represa que é muito linda. Maravilhosa, sensacional, lugar lindo. E tem piscinas, churrasqueiras, quadra poliesportivas, tem o berçário, segurança a 24 horas, quer dizer, o lugar que você pediu pra construir aquela casa tão sonhada. Mas agora não é sonho não, agora é realidade, porque o preço está muito acessível, né, dos lotes. Você vai poder, desta vez, construir a sua casa, sim. Já tem muitas casas construídas, inclusive. Muitas casas, muitos projetos de andamento, inclusive você, que vai adquirir o seu lote, você vai ter toda a assessoria, desde a concepção até o término da casa de campo. Olha, e fica mais fácil, né? Você não vai ter dor de cabeça, não. Lotes a partir de 450 metros quadrados. Quanto é que a gente paga, Vanderlei? Olha, é muito simples de você adquirir o seu lote. 150 reais de entrada e mensais a partir, sabe de quantos anos? De quanto? Apenas 70 reais. Viu só? Eu não disse pra você que o preço era maravilhoso, que dá pra você transformar em realidade aquele seu sonho de ter uma casa num lugar lindo. Agora, você pode ligar também agora, se quiser, e pedir uma fita como essa aqui, que é gratuita, sobre o empreendimento. Gratuita, sem compromisso nenhum, e você ligando agora vai receber na sua casa. Então, pode ligar. O telefone é 534-4010, atendimento eletrônico 24 horas. Ligue agora, que o pessoal vai lá, né? Você vai deixar o recado, o pessoal vai lá te atender. E durante a semana, de segunda a sexta, das oito até as seis, telefone 255-2544. Então, não perca essa oportunidade, não. É Terras de Santa Cristina, Gleba 7. Tchau, tchau.